Por exemplo, minha mãe, qualquer áudio que você manda, pode ser o da gemida que ela cai. Qualquer um. Qualquer um. Manda o meu, aí o meu é normal, verde, aí depois vem o amarelo. Ela clica e... É muito triste. Tem um dia que ela estava indo para a igreja, eu mandei para longemidão na hora do culto, não sei lá. Aí ela escutou, imagina, o cara estava lá, né, falando o negócio. Aí ela escutou, aí o pastor, o padre parou e falou assim, Dona Arnice, está tudo bem? Ela falou assim, comigo está. Só estou rezando para o Thiago estar dormindo, quando eu chegar aqui hoje eu vou bater.